Se eu tenho o TQS, eu não preciso de AutoCAD para desenho. Simples assim, pessoal. Nós vamos entender agora como trazer um desenho que sim, foi gerado no AutoCAD por um escritório de arquitetura, por um outro profissional, e agora nós, como projetistas de estrutura, nós queremos trazer essa referência para cá para poder fazer o lançamento das lajes, vigas, pilares, fundação, enfim. Vamos entender como fazer isso aqui no TQS? Vamos lá, depois da vinheta. Fala, pessoal. Fabrício por aqui. Muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito aqui de estrutura de concreto armado com o TQS. Pessoal, criamos o nosso edifício na aula passada. Agora nós temos a seguinte estrutura. O de vocês deve ficar assim também, né? O nome do edifício. Lembra, todo projeto começa com o edifício criado aqui no TQS. Todas as nossas pastas aqui, a gente vai navegar por praticamente todas elas aqui até chegar no final do projeto, né? Aqui eu tenho gerais, plantas, critérios. Aqui, atenção, hein? Quando eu abro aqui pavimentos, ó, lembra dos pavimentos que nós criamos? Eu tenho agora pastas específicas para cada um desses pavimentos aqui, onde eu posso inserir aqui, inclusive, meus desenhos DWG. E é isso que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente vai fazer? Vamos entender que o TQS, ele tem uma interface de desenho. Eu vou pegar um projeto pronto aqui para mostrar isso para vocês, que é o EAG. Então, aqui é o seguinte. Deixa eu colocar aqui pavimento tipo. O que nós temos aqui, ó? Deixa eu pegar um outro projeto aqui. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar aqui dimensionamento. Vamos pegar pilares aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma planta de forma. Pavimento, cobertura. E aqui que eu tenho, ó. Vou dar um clique aqui em desenho de forma. O que é isso aqui, pessoal? Essa daqui é uma interface de desenho do TQS. Aqui eu não estou lançando nada. Aqui eu não lanço pilar, não lanço large, viga, fundação. Aqui eu desenho. Aqui eu faço linhas. Aqui eu tenho, ó. Desenhar. Posso cotar. Posso trazer blocos. Isso aqui é como se fosse o AutoCAD. Aqui eu tenho escala. Aqui eu tenho ferramentas aqui de curvas. Aqui eu tenho ferramentas de desenho técnico. Tudo aqui. É o que eu falei para vocês. O engenheiro de estruturas, né? Quem tem o TQS ou outra ferramenta aqui, como o Eberic também, por exemplo, não precisa de uma ferramenta específica para desenho. Inclusive, os desenhos podem ser editados aqui. Lá no final, ou chegando próximo ao final. Quando a gente dimensionar uma viga dessa daqui, essa daqui é uma interface de desenho. Só que é um pouco diferente, porque estamos dentro do TQS, que é uma ferramenta especialista para desenvolver projetos e estruturas. Então, eu tenho ferramentas aqui específicas de desenho para ferros inteligentes. O TQS chama essa ferramenta aqui de ferros inteligentes. Então, a gente pode desenhar qualquer coisa aqui, mas nós temos aqui abas com ferramentas específicas para a gente poder trabalhar, nesse caso aqui, por exemplo, com o detalhamento de uma viga de concreto armado. Para que eu não precise, por exemplo, eu vou esticar isso aqui. O que aconteceu aqui? Estiquei uma linha, mas o TQS já corrigiu aqui o comprimento total dessa viga aqui. Vou puxar o gancho, o que vai acontecer? Ele corrigiu aqui também. Quando eu gerar uma tabela de ferros, ele vai gerar com base na atualização que eu fiz aqui nessa interface. Por isso que é chamada de ferros inteligentes. Mas, não deixa de ser desenho. O que a gente precisa fazer agora com o nosso projeto? Ó, vem aqui. Eu vou colocar aqui, ó, na aba Gerais. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou clicar nesse botão, Windows Explorer, por quê? Isso aqui nada mais é do que uma pasta dentro do C2.tqs, barra TQS. Vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó. Em vez de abrir a pasta Gerais, deixa eu abrir aqui o nosso edifício. Vou clicar aqui em abrir o Windows Explorer. E o que ele vai fazer aqui? Olha só. Eu tenho TQS e o nome do nosso projeto. O TQS ali na árvore de edifícios, ele organizou o projeto assim. Eu tenho pastas, ó. Essas pastas, pessoal, são as mesmas que aparecem aqui, tá vendo? Com o nome muito parecido ou igual, dependendo do caso. E aqui são arquivos de sistema que o TQS gera. Então, é assim que o TQS organiza cada um dos nossos edifícios. Conforme a gente vai lançando, processando, novos arquivos vão sendo gerados. E conforme a gente vai desenvolvendo o nosso projeto. Então, vamos lá. Para ser prático agora e direto. O que eu quero? Eu quero vir dentro aqui da aba Gerais, da pasta Gerais. E eu tenho uma outra pasta aqui, onde eu tenho os meus arquivos do curso. Que eu vou compartilhar com vocês agora. O que eu tenho aqui, ó. Eu tenho PDF e eu tenho DWG. PDF, para a gente não vai servir para muita coisa, mas eu já vou colocar ali dentro também. Só para ficar guardado. E aqui, ó. Principalmente o arquivo DWG. Eu vou vir daqui, dar um CTRL C. E eu vou vir aqui, vou dar um CTRL V. Pronto. Já está dentro da pasta do meu projeto de estruturas. É importante fazer isso para a gente guardar esses arquivos depois, né? Agora, quando eu clico na aba Gerais, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho o meu desenho. Olha aqui. Não fiz, pessoal, conversão nenhuma aqui de arquivo DWG do AutoCAD para arquivo aqui DWG do TQS. Isso nas versões aqui mais recentes do TQS, a gente não precisa mais fazer esse tipo de conversão. Mas, nós temos aqui, quer ver? Acho que está aqui em impressão. A aba impressão. Se você receber um arquivo DWG que você não consegue abrir aqui, o que você vai fazer? Você vai aqui, ó. Impressão. Converter. O TQS, ele tem uma ferramenta para poder converter arquivos de desenho. Primeiro. Primeira coisa que eu recomendo que faça. Se você não consegue abrir, peça uma versão para o escritório de arquitetura em DXF. Em DXF você consegue abrir, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. Se foi salvo em um DWG do AutoCAD que não aparece aqui, pegue esse arquivo, clica aqui. Ó, vem aqui. Deixa eu remover isso aqui. Remover. Isso aqui é de outro projeto. Vem aqui, adiciona. Pega aqui qualquer arquivo DWG. Vou pegar esse aqui de teste. Vem aqui em configurações e opções. E aqui você pode, primeiro, nomear esse arquivo aqui, colocar um nome diferente. Você pode explodir os blocos, eliminar hachuras. Você pode listar resultados, exibir mensagens. Você pode converter a escala diretamente. Mas, se você não consegue abrir, você nem sabe que escala está, né? Mas, se você já souber, você já pode, além de converter, já colocar o desenho na escala correta. Só que a gente vai aprender a fazer isso na próxima aula. Feito isso, pessoal, clica em OK. Clicou aqui em OK. O que vai acontecer? Vou até clicar. Clicou aqui. Na hora de colocar aqui em converter, o que vai acontecer? Ele vai converter, ó. Ele vai pegar lá na origem, onde está aquele arquivo que você colocou aqui. Ele vai criar um outro, vai converter esse arquivo. Não é que ele vai converter o mesmo arquivo, hein? Ele vai criar uma cópia e ele vai converter em um formato DWG que o TQS consiga abrir. Mas, como eu falei para vocês, a calculadora é útil. A maioria dos desenhos a gente consegue abrir aqui na versão 24 do TQS. E, se também não resolver de qualquer forma, exporte em arquivo DXF. Se você tem o AutoCAD, abra o AutoCAD, salve em DXF. Se você não tem o AutoCAD e quem trabalha com o TQS não precisa do AutoCAD, vem aqui e pede para o projetista, para o arquiteto ou arquiteta, vem aqui e te mandar um arquivo DXF. Tá certo? Peça isso. É importante. Bom, aqui é um arquivo de desenho. O que eu posso fazer? Se é um arquivo de desenho, eu posso vir aqui e abrir esse arquivo de desenho. E percebam o seguinte. Eu não preciso disso tudo aqui. Aliás, isso aqui são soluções, ou melhor, aqui são opções de layout diferente, ou de layouts diferentes. Mas é só do layout. A estrutura vai ser a mesma. Então, o que eu tenho que fazer na próxima aula, pessoal? Trabalhar com esses arquivos DWG. E nós vamos apagar aqui, e a gente vai trabalhar no arquivo DWG, para ele ficar pronto para ser a nossa referência. A gente vai verificar se ele está na escala correta, e a gente vai colocar ele também no .00, para ser um ponto de origem entre o projeto de arquitetura e o projeto de estrutura, mas a gente vai fazer isso na próxima aula. Como eu falei para vocês, aulas mais curtas, em torno de 10 até 12, 13 minutos, mas que a gente precisa dividir, segmentar bem os assuntos, para que você encontre mais fácil depois, quando você estiver consultando alguma aula. Um grande abraço, até a próxima aula. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Até mais. Até mais.